Atendimento, internet, Klaus Gislaine, boa tarde, com quem eu falo? Então, aqui é Rafael. O senhor, por favor, poderia me passar o seu código internet? Não, eu não sei o meu código internet, eu posso te passar o meu CPF. Pode falar o seu CPF. 310. Já consegui encontrar a sua conta, senhor. Eu tô sem sinal de internet. O senhor, por favor, entre no nosso site. Então, é que eu tô sem internet, eu não tenho como acessar o site de vocês. Então, o senhor teria que entrar no nosso aplicativo, por favor. Ah, mas eu não tenho o aplicativo de vocês, não. Então, o senhor teria que baixar o nosso aplicativo, senhor. Então, é como eu te falei, eu tô ligando porque eu tô sem internet, eu não tenho como baixar o aplicativo também, Klaus Gislaine. Senhor, não há necessidade de grosseria, senhor. Não tô sendo grosso, não, Klaus Gislaine. Se o senhor vai manter esse tom de grosseria comigo, senhor, eu não tenho obrigação de ficar na linha com o senhor. A internet agradece a sua ligação. Uma boa tarde. Muito obrigado.